17 de junho de 2023 Turminha da capoeira aqui do Sesc Ativo Olha aí, olha aí Agora vamos fazer a borboletinha Joga os braços lá em cima Com os pés de borboleta ainda? É, com os pés de borboleta ainda Estica tudo, estica tudo Vamos ficar de pés Fazer nossa foto